Diego do céu, eu não tenho seguidores. É muito fácil pra você estar aí, 49 mil pessoas, ou minha casa financiada, sei lá, deve ter 3 mil seguidores, né? É muito fácil. O cara, já tem gente que segue, né? O pessoal acha, na verdade, que já nasceu assim. Você abre o Instagram e já tem gente lá seguindo. Mas, Diego, eu não tenho seguidores, o que é que eu posso fazer? Eu vou falar pra você primeiro ponto. As pessoas não nasceram seguidores. Segundo ponto, você precisa investir em tráfego pago. E eu volto pro que a gente falou lá no início da aula, lá no início do curso. Você tem aí 876 reais, você tem aí 500 reais, ou melhor, você nem vai ter dinheiro, você tem algum cartão que tenha limite? Porque qual é o grande detalhe? Você pode estar criando diversos públicos. Eu vou falar isso aqui agora pra você. Vou dar um apanhado, vou dar um contexto geral, beleza? Eu vou falar um pouco sobre estratégias de energia de tráfego. A gente vai nos aprofundar em relação a criar, botar a mão na massa. Mas o que você pretende entender é o seguinte. Você não precisa ter seguidor, velho. Você pode criar públicos de interesse. Então, qual é aqui a lógica que a gente vem trabalhando? A gente fez aqui os criativos, fez as artes, fez as captions, tá bom? Fez os textos. Fez a questão aqui do saiba mais, né? A gente preparou aqui o nosso anúncio. A gente preparou o nosso anúncio. Sendo que tem um detalhe aqui muito grande, velho. Antes de você apertar, impulsionar, antes de você sair botando aí dinheiro aleatoriamente, você precisa fazer o quê? Criar o público. Você precisa criar o público dentro ali do seu gerenciador de anúncios, tá bom? Então, o que que acontece? Quando a gente fala em relação a criar público, a gente poderia estar falando aqui em relação ao público específico, ó. A gente poderia ter essas atividades aqui, mas eu quero estar reforçando com vocês aqui nesse ponto, que é o seguinte. Isso, essa estratégia que a gente fez aqui, ó. Esse slide aqui de definir quem é seu público, essas informações, elas precisam ser transportas para o Facebook. E aqui você vai poder criar públicos da seguinte forma. Pessoas, vou falar aqui o exemplo do investimento que a gente fez. Eu botei lá pessoas que são homens de 25 a 40 anos, que têm interesse em... Qual o interesse deles? XP, Ana Explica, Petina, Empiricus, enfim, coisas de investimento. E você pode também fazer exclusões. Por exemplo, eu não queria que viesse engenheiro civil e nem queria que viesse arquiteto. Por quê? Porque não são o meu público-alvo. Às vezes você fala assim pra mim, Diego do céu, eu nunca vi um anúncio do minhacasafinanciada.com e eu digo, glória a Deus, graças a Deus, que o nosso gerente de tráfego, o Felipe e o Grimaldo, estão fazendo certo. Porque se aparecer pra você um anúncio do minhacasafinanciada.com significa que ele não excluiu o público, engenheiros e arquitetos. Ou seja, está chegando nas pessoas erradas, porque você não é meu público-alvo. Ah, mas eu vi da Rossi, eu vi da Tenda, eu vi da, sei lá, da empresa X ou Y ou Z. Ou você viu o alcance orgânico, porque você curte aquela página, ou os caras estão fazendo errado, estão jogando dinheiro no lixo, em the trash. Então, o que é que eu quero falar pra você, Braja? Aqui, quando a gente vai criar público, a gente pode criar público por interesse, o que as pessoas querem, o que as pessoas estão pesquisando, como eu posso usar um público pra pessoas que estão pesquisando sobre Alphaville e posso excluir engenheiros e arquitetos, por exemplo, pra eu poder saber as pessoas que, de fato, estão interessadas no Alphaville, em comprar e construir. Segundo ponto, eu posso fazer aqui um tipo de público que vai ser atrelado à visualização. Então, vamos supor, eu fiz uma postagem aqui no meu Instagram, e eu posso fazer uma postagem pra quem viu esse vídeo, 25%, 50%, 35% ou até mesmo 100%. Então, isso já é aí um campo um pouco mais avançado, porque requer que você produza conteúdos, que você poste um vídeo, por exemplo. Eu posso fazer ali um público de engajamento com as pessoas que estão ali curtindo, comentando, engajando a minha página. Eu posso fazer uma campanha pras pessoas que só me seguem pros meus seguidores, o que eu não acredito que faça total sentido. É interessante você romper essa barreira pra trazer novas pessoas. E um outro ponto também, existem mais coisas, tá? Mas também existe um ponto chamado lookalike. O que é esse termo lookalike do inglês? É um termo que se chama parecido. Ou seja, lembra do pixel que eu falei que você instala na sua página? Bacana. Ele consegue ter as informações, ele consegue ter os dados das pessoas que acessam a sua página. Então, imagine só. Dentro do Instagram, ela é uma plataforma única, né? Como você sabe, a plataforma de informações gratuita que todo mundo pode usar. Então, aqui no Instagram, tô falando aqui agora do meu pessoal, Diego. O tempo que eu vou usando, as coisas que eu vou conversando, o que eu vou postando, o que eu vou linkando, o que eu vou trazendo de informação, entra na inteligência artificial do Instagram e lembra que é associado ao Facebook. Ou seja, ele sabe a minha profissão, ele sabe onde eu estudei, ele sabe as coisas que eu curti. Beleza? Tanto é que se você for hoje no seu explorar do Instagram, ele vai mostrar coisas ali que são do seu interesse. Então, ele sabe o que você gosta e quem você é. Por isso que ele lhe permite usar gratuitamente. E, o que acontece? Quando você faz a campanha de lookalike, que é essa aqui, o lookalike, ele consegue ir atrás de pessoas que são parecidas. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz uma campanha, como a gente mostrou ali, do investidor, e começou a converter pessoas que têm aquele perfil de investidor na minha página. Consequentemente, ele começa a ter dentro do pixel informações de pessoas que têm um perfil de investidores, que são pessoas parecidas umas com as outras. Então, vai ficando cada vez mais afinado, vai ficando cada vez mais perfeito a entrega do Facebook para fazer com que cheguem pessoas qualificadas. Tá bom? Outra dica que eu sempre dou, não ponha todos os ovos na mesma cesta. O que é que isso significa? Pessoal, isso aqui está atrelado à criação de público, mas também aqui às nossas campanhas gráficas. Você não pode estar simplesmente pegando um apenas, um único criativo e botando todas as suas fichas dentro dele. Você precisa estar diversificando. Colocar um, colocar dois, colocar três, criar um público, dois públicos, três públicos. Isso aqui que eu trouxe para você é um exemplo, mas que, por exemplo, hoje a gente está atuando estrategicamente com investidores, a gente está atuando estrategicamente com o Covid, a gente vai atuar estrategicamente aqui agora com pessoas de terreno. Então, são três públicos, são três campanhas rodando paralelas para a gente poder entender qual está performando melhor. Esse é o pulo do gato. Não colocar seus ovos na mesma cesta, porque às vezes você vê, eita, que bacana, hein? Vamos supor aqui, você vê lá nas suas métricas, pô, que bacana a minha conversão aqui, o meu custo por lead, o meu custo de aquisição está R$2,50 por cada pessoa na campanha do Covid. Pô, legal, R$2,50 é um valor bom, até R$4,00, R$5,00 no mercado, valor normal. E eu estou R$2,50, pô, estou abaixo do mercado, metade. Sendo que, quando a gente lançou a campanha do investidor, a gente chegou a, vou mostrar aqui para vocês, R$0,99. Ou seja, essa campanha, quando você agora visualiza comparado com o investidor, está uma porcaria. Eu posso pausar ela e fazer isso aqui, ir ao infinito e além, apertar, botar com força naquela campanha que está performando melhor. Então, esse é o grande detalhe. Você vai criar seus públicos? Vai. Você vai se alimentar? Vai. E você vai fazer as exclusões? Vai. E você vai aprender tudo isso com a gente dentro do curso avançado do Engenheiro de Tráfego. Mas o que eu estou querendo passar aqui para você é o conceito. Você não pode botar todas as suas fichas em apenas uma única cesta. Tá bom? E em seguida, você tem que ter um processo, tem que ter um funil de vendas que eu vou explicar para vocês aí como é que funciona. Já está chegando perto do fim do nosso curso. Já estou ficando triste no nosso curso de Marketing Online aqui básico, né? Enfim, se você já faz parte do curso Engenheiro de Tráfego, show de bola, você vai continuar aqui com a gente. E vai aprender ainda mais lá esses conceitos, essas estratégias que a gente está passando aqui são muito importantes para libalizar, para fazerem com que você tenha uma grande fundação, tenha uma fundação sólida e consiga pensar de maneira estratégica o que você vai executar. Beleza? Então, um forte abraço e até a próxima aula. E aí